E aí É só identificar ele por frente Então não congelou ele lá no... Lá no... No agrocheio de frente Se for pegar o café, espera aí Agora é comigo, você está conversando comigo direto. Cuidado, só me dando um pouco de cor nesse aqui... Cuidado isso. Vamos cá lá. Ele já estava com a chave aí, não estava? Estava já. Estava, estava me ameaçando aqui já.